Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio. E esse é o nosso bate-papo informal com vida com Adolfo Marques dos Santos. Esse é o bate-papo de número 5, né, Adolfo? Como é que vai, Adolfo? Tudo bom? Dessa série, dessa série. Bom dia, Adolfo. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Como é que estão as coisas aí no Brasil, Maramãs? Está tudo tranquilo, tranquilo, tranquilo. Por enquanto, sem guerra, sem nada. Está tudo ótimo. Vamos lá, Adolfo. Adolfo, quando é que foi percebido que as mensagens que estavam sendo recebidas pelo céu já faziam parte de um novo trabalho que veio a se constituir nos Adventos Cristos? Então, nós falamos no vídeo anterior, não sei se foi com vocês ou foi com outros entrevistadores, de que nós fazemos parte de um programa. Então, em função das mensagens, foi despertando em nós, a mensagem, embora tenha sido dirigida a mim, mas foi despertando em nós que fazemos parte daquele momento, durante a década de 90 a 2000. Então, nós fomos inserindo. A primeira mensagem falou, dirigida a mim, você está inserindo no Sagrado Manual dos Adventos. Eu não sabia o que era, comecei a conjecturar várias situações, mas nenhuma delas era real. E até eu admiti, será que eles estão falando isso porque eu divulgo a transição do mundo? Mas, de alguma maneira, faz parte. Então, quando fala assim, nós fazemos parte de um planejamento, temos que desdobrar na imaginação. Se nós fazemos parte de um planejamento, e eles falam que esse planejamento é sideral, voltado para a Terra, nós temos uma ideia, toda a tecnologia, vamos usar assim essa linguagem, para que nós consigamos ir despertando, trazendo ao consciente o que foi combinado através dos milênios, e, conforme nós temos divulgado, o marco sinalizador deste advento que nós estamos vivendo foi há 3.400 anos. Valeu. Então, tá. Então, você diz aí que os adventos críticos são um planejamento sagrado. Todo planejamento é sempre composto de etapas, né? Os adventos críticos também contêm etapas diferentes? Então, a primeira etapa, eles chamaram exatamente a etapa. A primeira etapa foi a implantação. E aí as pessoas encontraram dificuldade. Implantar na nossa consciência esse planejamento. E como a responsabilidade maior é do Brasil, e mais especificamente do grupo de Niterói, já que esse incêndio tem que partir daqui, então nós fomos os primeiros a sermos envolvidos. Quando? Isso começou em 90. Logo, oficialmente, 22 de maio de 1990. Quando chegou em outubro, eles reproduziram a mensagem da última ceia. Essa mensagem nós divulgamos pelo mundo. Principalmente, mandamos muito, por todos os recursos de e-mail, para o Vaticano. Então, foi espalhando, espalhando. Nós sabemos onde nem quem leu as mensagens. Mas, logo em 96, nós publicamos o primeiro livro. Principalmente fazendo essa referência de que a última ceia foi retirada de Arca do Desconhecido, o livro no plano espiritual da Terra, e que esse mesmo material estava guardado e gravado em papiros no Vaticano. Tá, mas tem mais etapas? Então, foi a implantação. Então, a primeira etapa é a implantação. Depois tivemos seis etapas mais, foram sete etapas. A implantação, a integração, ou seja, integrar os homens a esse projeto. A expansão, que foi a terceira etapa. A reforma, que foi a quarta. A bonança, que foi a quinta. Quando chegou na sexta, foi a revisão. Fazemos uma síntese do que foi passado pela espiritualidade. Ou seja, pegávamos mensagens parecidas, similares, tratando o mesmo assunto. A reforma, teve várias maneiras que eles fizeram foco sobre a reforma. Isso aí, quando chegou na última etapa, a sétima, aí já foi uma... Como é que eles chamaram? Diga com as suas palavras, Adolfo. Não, eu queria usar a palavra dele, que é mais bonita. Ah, não, mas diz para a sua. Mas é para poder passar para nós o que é que nós assimilamos verdadeiramente na proposta dos adventos. Então, isso terminou no ano 2000. Como uma avaliação, não é? Avaliação, isso, exatamente. E ali o que acontece? Autoavaliação. Porque cada um teria que passar o que sentiu e o que a proposta passou para cada um de nós. A partir dali, ou pertinho dali, eles deram uma mensagem dizendo, a partir de agora, nós não vamos mais passar mensagens para a implantação dos adventos. As sete etapas estão cumpridas. O que nós poderíamos passar são mensagens de orientação individual, porque outros novos adventistas vão chegando, ou então para tirar dúvidas de alguma mensagem que não foi entendida. Então, as sete etapas estavam cumpridas. E, a partir daí, eu fiquei mais à vontade, porque lá no início dos adventos, eles deram aquela mensagem assinada pelo Joanes, na verdade, hoje, nosso Francisco de Assis. Com pena de ave rara, deixei-te uma missiva. Hoje, com a escrita de então, há de transladar para o teu idioma o que há século proferi. Então, eu fiquei animado, refletindo sobre esse item, para poder, então, sintetizar 700 mensagens em livros. Porque botando tudo num livro só, fica muito difícil para as pessoas, até mesmo para nós. Então, já temos aí 12 livros publicados e tem um que está na fase da revisão. Então, Adolfo, só para a gente entender, essa mensagem à qual você acabou de se referir, com pena de ave rara, ela se... Quer dizer, foi um sinalizador para que você fizesse os livros pertinentes aos adventos críticos, foi isso? Eles não citam com essa clareza que você está falando. Eu é que interpretei. Por quê? As mensagens chegam, são psicografadas, escritas pela letra humana e tal. Mesmo digitalizadas, elas ficam grandes. Então, como é que nós faríamos chegar à sociedade tais mensagens? Só sintetizando, colocando dentro dos padrões que a sociedade estabeleceu, livros, para poder facilitar. E foi uma mensagem, se eu entendi bem, que foi, quer dizer, mediúnica por meio de Francisco de Assis? A mesma médium, que é a Terezinha Teixeira Pereira de Carvalho, começou e ela nem sabia do que se tratava ainda. Mas quem assinou foi Francisco de Assis. Desculpa, Doutor. Então, pessoal, na verdade, nós tivemos encontros, conforme já falamos. Eu também convivi com Francisco de Assis, naquela encarnação. Então, ele falou, observa só a frase, o pensamento. Com pena de ave rara, deixei-te uma missiva. Hoje, com a escrita de então, há de transladar para o teu idioma o que há séculos... Olha lá, proferi. Isso já tem praticamente oito séculos. O século XII, né? Francisco, século XII. Nós estamos caminhando para oito séculos. Essa missiva aí também não poderia ser compreendida como o evangelho? O próprio evangelho. Porque ele proferiu o evangelho o tempo todo. Ele veio com essa tarefa, com essa missão. O ponto central da proposta dos adventos do Cristo Pai é exatamente trazermos ao consciente o que está gravado na nossa memória, por experiências na época de Jesus, durante Jesus, depois de Jesus e antes de Jesus. Porque tem muitos Espíritos aí que já tem a mensagem do Cristo até mesmo antes de Jesus estar purificado. Então, trazer. Então, quando fala o foco centralizador de todas as aspirações dos adventos é trazermos para o consciente da humanidade as palavras proferidas, as verdadeiras palavras proferidas por Jesus em dois mil anos e que estão gravadas no arquivo acássico da Terra. Inclusive, nós mandamos essas mensagens para o Papa, não só para o Papa atual. Mandamos o livro, mandamos toda essa realidade, ele recebeu, mandou, a Secretaria do Vaticano mandou um documento acusando que tinha recebido os livros. Na verdade, nós mandamos quatro exemplares. Então, o Vaticano sabe. E até nós temos a expectativa de que o Papa, antes de desencarnar, porque nós somos todos, estamos aqui todos provisoriamente, que antes dele desencarnar, ele passe, porque esse Papa que está aí, ele tem uma visão espiritualista. Ele só não tem a liberdade, porque a Igreja se organizou da maneira que nós conhecemos, ele não tem a liberdade de dizer exatamente. Então, antes de ele desencarnar, nós esperamos que ele tenha a coragem de dizer a visão dele com relação à necessidade de renovarmos o cristianismo. Agora, no próprio livro dos Adventos, fala-se muito do cristianismo renovado, porque a proposta é justamente trazer para os dias de hoje aquele cristianismo, as ideias que Jesus veio trazer, porque ela foi deturpada durante o tempo. e, então, os Adventos Crísticos podem ser também conhecidos como o cristianismo renovado? A gente poderia falar dessa forma? Dentro das mensagens e dentro dos textos no livro, nós fizemos muitas referências dessa natureza, inclusive escrevemos um livro com o título Cristianismo Renovado. Você pode até usar a capa do livro para poder passar para a sociedade. Cristianismo Renovado. E tem outro livro também que eu considero de altíssimo nível para o entendimento da sociedade, que é Os Novos Rumos do Cristianismo. Porque esse cristianismo que nós convivemos até agora, mais especificamente o catolicismo, vai ser substituído pelo espiritualismo, a religião, pela religiosidade. São mudanças aguardadas e todos nós temos essa noção de que a era do mentalismo é uma era de mudanças. Adolfo, eu lembro, vou voltar só um pouquinho, que nós identificamos você como sendo um espiritualista universalista, mas talvez as pessoas não saibam ao certo o que isso quer dizer. Você pode dizer de uma forma sucinta por que você é um espiritualista universalista? Inclusive, você agora acabou de falar que a proposta é universalista, não é? Mas não sou eu, isoladamente. Qualquer proposta universalista, ela não se detém de maneira estagnada numa época, num momento. Então, veja só, lá atrás foi o programa elaborado pela espiritualidade, aquela advertência que o Anfion fez à volta da fogueira, reencarnaria aquele espírito que reencarnou e recebeu o nome de Moisés para implantar o monoteísmo. Naquela mesma fogueira já foi se trabalhando, que o Anfion já avisou e os céus, ou nos céus, já tinha seu aviso de que o grande avatar do amor estava, na nossa linguagem humana, se preparando para reencarnar. Mais de mil anos depois, esse avatar reencarnou com o nome de Jesus. Você vê só, Jesus chegou, ele falou, eu não vim para derrogar a lei, para modificar a lei, mas para cumpri-la. Agora, deu acréscimos. Foi vos falado o quê? Eu, porém, vos falo. E ele deu acréscimo. Em todas as épocas vieram, né? Allan Kardec não chegou para contrar o que Jesus falou. Ele veio para poder reativar aquilo que a Igreja Católica, de alguma maneira, tirou principalmente a partir do ano 553, com aquela interferência da Theodora, junto com seu marido, o Justiniano, lá em Istambul. Então, é só mudanças que a gente vai. Quando Kardec chegou, uma maravilha. Só em ter divulgado as duas leis fundamentais da criação, que é a reencarnação e a lei de causa e efeito, imagina o salto qualitativo que essa humanidade teve. É pena que ainda não é socialmente tão aceita, tão emergente. não é que as pessoas desconheçam. É porque as conveniências ainda temos religiões sem religiosidade negando a reencarnação e a lei de causa e efeito. Mas a obra do Kardec foi gigantesca. E quando ele voltou na personalidade de Chico Xavier, aí deslanchou, porque deixou quase 500 livros para todos os níveis do entendimento humano para nós entendermos qual é o sentido sagrado na vida. Adolfo, acho que talvez fosse interessante, a gente sabe a questão do seu tempo, mas você dizer para a gente de uma forma sucinta o que viria a ser lei de causa e efeito na vida das pessoas e a reencarnação sucessiva. Então, a reencarnação é pregada pelo Evangelho quando Jesus teve aquela reunião, aliás, quando Nicodemus teve aquela reunião com Jesus. Ali ficou claro quando ele falou que era preciso nascer de novo. Quem interpretou de outra forma, vamos, digamos assim, considerar que já passou. Agora, atualmente, depois de tantos, tanto material que nós temos na doutrina, dos Espíritos, depois de Kardec, depois de um Divaldo Perída Franco que correu os quatro cantos do planeta para divulgar a obra de Jesus, então, se alguém negar, é por conveniência. Agora, o ideal para nós é que nós conscientizássemos uma sociedade. E não é fácil, observa só, nós estamos vivendo aí a desarmonia da sociedade em todo o planeta. A questão não é só na Europa, todo o planeta desarmonizado em função da nossa ignorância. Gente, que se nós conseguíssemos sacralizar a vida, imaginemos só se nós tiraríamos a vida de qualquer outro ser humano nosso semelhante. Isso é processo da ignorância. Nós ignoramos. Então, isso é preciso mudar. E quando você perguntou sobre ser espiritualista, o espiritualista não deve ter barreiras. olha só quantas maravilhas nós tivemos aí na obra do Buda. Talvez a sociedade ainda não tenha informação na totalidade que o Buda era médium do próprio Cristo, a fonte que o alimentou o pensamento cristão através de Jesus. Entendi. É preciso, a propósito de Adventos é preciso que nós nos coloquemos, todos nós nos coloquemos. Isso falemos. Graças a Deus, hoje nós temos uma tecnologia que permite que nós estejamos nos lares, nos celulares, nos telemóveis, em qualquer ambiente num segundo. É isso, Adolfo. Mas vamos lá. Porque na questão do Nicodemos, até para as pessoas saberem, na verdade, Nicodemos foi fazer uma entrevista com Jesus. E ele queria saber como conseguir a vida eterna, não foi isso? E aí Jesus disse que ele necessitaria entrar de novo na barriga da mãe dele. Não foi por isso? porque o lado humano das perguntas... Ele era um doutor, desculpa, tem de cortar aí, ele era um doutor da lei, né? E Jesus até falou para ele, você não sabe disso? Se você ainda não entende as coisas da terra, como é que vai querer entender as coisas do céu? Mas é um processo natural que nós temos que compreender. No entanto, hoje o Nicodemos é um ser consciente, uma consciência consciente faz parte da equipe que entrega as Sagradas Chileiras, orientando todos nós, não tem limites do trabalho desses espíritos, Nicodemos, Nicanor, Nicolaus, estou falando só do Ênion, essas consciências que integram essas maravilhas. E um dos itens da proposta de Advent é exatamente a desmitificação, desfazer os mitos que nós, com as religiões, criamos. E essas grandes consciências, Melquisedeque, Hermes de Megistro, quantas maravilhas, quantos luminários que nós precisamos trazer com a maior naturalidade. E se alguém nos considerar vaidoso, consideremos, é melhor ser um vaidoso atuante do que ser humilde inoperante. Correto. Agora, diz para a gente, em relação à lei de causa e e efeito, como é que isso pode melhorar a vida das pessoas? Nós temos que pegar exemplos que estão dentro da nossa literatura, da nossa literatura escrita. Então, quantos romances lindos, maravilhosos nós temos aí, contando o início, quer dizer, a causa, o percurso de vida ou de vidas e o desfecho, para nós entendermos o porquê das dificuldades. Então, hoje, nós já temos essas noções. Há pouco tempo, nós estávamos falando, lá no encontro em Portugal, sobre o Camilo Castelo Branco. O Camilo Castelo Branco é citado no livro. O livro, quem psicografou, acho que foi Ivone Pereira. O nome do livro é Renúncia, é isso? É, deve ter sido renúncia. Não sei, uma coisa. Então, o que acontece? Falando da reencarnação do Camilo Castelo Branco, foi um escritor português que atingiu um patamar de aceitação, uma coisa maravilhosa. Então, no livro, ele mesmo dita a vida em que ele se comprometeu com a lei de causa e efeito, porque ele era um mandatário, ele era um senhor, e, então, os escravos que saíam da linha na visão dele, ele tinha o prazer de amarrá-los de mãos e pernas, botar de cabeça, com os olhos para cima, debaixo de um pote de ácido, para ir gotejando na visão, nos olhos daquele escravo rebelde, até morrer. Então, aí ele vai contando que é uma linguagem, uma escrita linda, linda, linda. Quando ele estava, agora com o Camilo, reencarnado, recebendo os louvores, as onodificações, o reconhecimento da beleza da sua capacidade de escrever, ele fica cego. Tomado pelo desespero, ele tira a própria vida. Então, o que acontece? Isso é covardia. Nós não sabemos se ele não vai precisar reencarnar outras vezes, porque a evolução é muito lenta. Dá para nós entendermos assim que a lei de causa e efeito. Só em nós sabermos, o Silvio, que toda ação gera uma reação positiva ou negativa, nós deveríamos ser mais cuidadosos com as nossas ações. E para que nós não fiquemos assim, cansados, eu faço isso, eu não faço aquilo, o evangelho me condena, o evangelho não condena. Quem passou o evangelho foi um guia, não foi um líder. E o guia é para guiar, não é para criticar. Então, Jesus fez a advertência. Então, nós sabemos, quem planta vento pode tempestade. Mas eu estou rezando, eu estou orando, pedindo perdão, pode pedir à vontade, como atenuante. Agora, tem que pagar setil por setil. Pode mais uma pergunta? Sim, vamos lá. Uma última pergunta. Vamos lá. Tá bom, que aí você pode sair. Vai, vai. Então, é uma pergunta mais técnica. Voltando ali no livro dos adventos, você sempre menciona as figuras de detentor, de sacerdote, de representante voluntário, ordeiro arauto. Essas representações, elas têm a mesma função? E como é que é visto isso na estrutura dos adventos críticos? Então, o que acontece? O único diferente que tem aí, mas que, na verdade, está incluído junto com todos, é a palavra detentor. porque eles falaram que os detentores são, digamos assim, milenares. Ele não agora reencarnou, vamos eleger fulano de tal detentor. Isso não há. Não há essa eleição. Não há aquela determinação a, de ou ser. Você pode escolher fulano de tal vai ser isso, fulano de tal vai ser aquilo, mas nada. Então, o detentor é por mérito, experiências seculares ou milenares de vidas e mais vidas e mais vidas e mais vidas. Enquanto que outros tantos podem, pela boa vontade, pelo conteúdo moral, pela ética que havia a sua na vida, se tornar um sacerdote. Ou seja, fazer as coisas de tal forma que transforme a sua tarefa num sacerdote. E todos nós sabemos, qualquer tarefa, seja em qualquer área transformada num sacerdócio, é uma maravilha. E não precisa ser doutor na linguagem humana. Você vê só quantas mãos santificadas utilizam a oportunidade de produzir alimentos. Quantas mãos puras plantam sementes na terra do dia a dia. Quantas, enfim, só quantas maravilhas mãos santificadas realizam. Quantas maravilhas de uma pessoa sem nenhuma instrução na linguagem social do atual encarne, consegue abençoar os animais, os hominais, eliminar pragas e ir por aí afora. Quantas as chamadas rezadeiras. Quantas mulheres, principalmente as mulheres, que foram, realizaram partos em nome da divindade, sem a menor escolaridade do mundo. Mas são espíritos especiais atuando. Então, é por aí que a gente explica as experiências desses espíritos em vidas anteriores. Então, externamente são pessoas semi-analfabetas ou analfabetas. Mas a consciência espiritual traz lições de vida. Olha o nosso Chico Xavier. Segundo seus historiadores, apenas quatro anos da escola terrena, que deixou 499 livros para a humanidade refletir e dar sentido sagrado à vida. Então, dentro dos adventos, o detentor seria uma figura que foi designada pra essa função. E os outros, sacerdotes, representantes voluntários, são as pessoas que se agregam à proposta e que têm essa boa vontade de também servir. E passam a ter o respaldo da mesma divindade. Porque a espiritualidade foi clara. O mais importante é a intenção. Se a nossa intenção for nobre, nós temos o apoio da divindade. E aí, também, não basta ser do detentor se não tiver uma conduta compatível com aquilo que a espiritualidade espera e a nossa sociedade. Porque nós já aprendemos com o André Luiz. A letra ajuda, o exemplo arrasta. Então, vamos arrastar aqueles que dependerem da nossa exemplificação, da nossa motivação. Você vê só, vocês estão aí com esses rostos maravilhosos. Já pensou se vocês estivessem com aquele rosto da desarmonia íntima, da insegurança íntima, da falta de sorriso? Isso demonstra que nós estaremos desempenhando uma tarefa que não faz parte ainda do nosso conteúdo moral. Porque falar dos céus com um semblante conventual, isso aí está fora de moda. E ainda temos muita gente, mesmo espiritualistas, espírita, ou as pessoas que comungam com as duas leis fundamentais, a reencarnação e causa e efeito, que quando vão falar dos céus, Deus me liga. é muito carregado o tom da voz que Deus me liga. Não vou falar disso, senão vira fofoca. Então, Radolfo... Imagina só, eu dou aqui um exemplo, porque eu falei mal da Igreja Católica, o padre Antônio Maria. Você vê só um sorriso. Quantos anos nós convivemos com o padre Zezinho, a motivação... Estamos aí agora com o padre Marcelo, com o Fábio, espíritos mais alegres, mais convictos, que deixaram aquele semblante conventual. Não faz parte, mas tudo evolui, tudo evolui. E a nossa conduta tem que evoluir. Quem fala de Deus tem que ser feliz, não é, Adolfo? É isso. Pelo menos estamos no exercício. É isso. Adolfo, foi um prazer. Muito obrigado por mais essa entrevista. Vamos fazer outras, se Deus quiser. Pessoal, não esqueçam de visitar a nossa página, de dar o seu like. Façam perguntas para o Adolfo, entendeu? O Adolfo adora responder perguntas sobre os adventos críticos e sobre tudo de espiritualidade. Não é, Adolfo? É o contato dele na descrição do vídeo, tá? Fala aí, Adolfo. Não, você bota aí, bota o telefone para... Não, pode deixar com a gente, Adolfo. A secretaria nos passa e nós vamos respondendo. Tá bom. Aos pouquinhos. Valeu. Inclusive, queremos até anunciar que nós vamos começar ainda hoje preparando vídeos para divulgarmos o livro que, graças a Deus, você e Tia têm lido, gravado, que já passou 50 vídeos sobre os adventos. O audiobook que você está falando? É. Eu não sei quantos capítulos você já gravou. Ah, não, nós tínhamos que chegar acho que no 40º. É, né? 40º. Então, estou atrasado, já estou plantando com 50. É, porque é o dessa semana, são os dois dessa semana que a gente ainda não... Então, aproveitando que vocês já estão lá adiantados, nós vamos fazer aí vídeos para poder gerar o esclarecimento e também gerar dúvidas sobre o que é a proposta dos adventos do Cristo Pai. Ok. Valeu, Adolfo. Então, muitíssimo obrigado, um ótimo final de semana, tudo de bom, Adolfo. E até a próxima, Adolfo. E um grande beijo para todos vocês. Fica com Deus, vocês. Tchau, pessoal. Tchau, Adolfo. Valeu, valeu. Vocês estão...